O tempo novo, o tempo novo, pede licença pra chegar O tempo novo, o tempo novo, em sua casa quer entrar Pede licença pra entrar Nossa bandeira 45, pede licença pra entrar Em sua casa quer entrar, pra você nos abençoar É tempo novo, é tempo novo, a mudança tá no ar É tempo novo, é tempo novo, a mudança tá no ar A mudança tá no ar É tempo novo, é tempo novo, toma fone e tá no ar É tempo novo, é tempo novo, toma fone e tá no ar Toma fone e tá no ar Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri